E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como remover um certificado no navegador do Google Chrome, tá? Então eu vou mostrar para vocês um passo a passo muito simples para você excluir esses certificados que você adicionou ou que está vencido, tá? Então a gente vai entrar em uma nova aba, tá? Do zero, mas na verdade pode ser qualquer aba que você já esteja e vai clicar aqui nos três pontinhos na lateral. Agora você vai arrastar o mouse para baixo até a opção configurações com o ícone de engrenagem que está lá embaixo. Agora você vai na lateral procurar pela categoria privacidade e segurança, que está aqui aparecendo em terceiro lugar. E você vai arrastar para baixo novamente até localizar segurança, navegação segura e outras configurações de segurança. Então nós vamos clicar nessa opção e você arrasta de novo para baixo até aparecer para você a opção de gerenciar certificados, que é normalmente o mesmo local onde você adiciona um certificado que você tem aí no seu Windows, tá? Então a gente vai clicar aqui nessa função e ele vai abrir uma aba paralela para a gente, esse quadradinho aqui na lateral, né? E vão conter aí os seus certificados. Então o que você vai fazer é escolher o certificado que você quer remover, tá? Para ele ficar azulzinho aqui dessa forma e você vai clicar no remover, tá? Então aqui a gente tem a opção de importar, adicionar um novo certificado, exportar, salvar ele no seu computador e remover. Então você clica no remover e aciona o sim, se você tiver certeza que deseja excluir o seu certificado, tá? Aqui eu não tenho nenhum certificado que eu adicionei manualmente, só os padrão mesmo do navegador, tá? Mas você vai localizar o seu e clicar no remover, tá? A partir daí depois você adiciona o novo certificado com o novo prazo que não esteja vencido, tá? Então é isso galera, quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, tchau, tchau!